Muitas vezes você deve ter ouvido falar, o ego é algo ruim, você tem que acabar com o ego. O ego é negativo, não se curve perante o ego. E essas afirmações tem algum sentido. Mas será que o ego é de fato algo absolutamente ruim? Será que a gente precisa acabar com ele? Durante muito tempo eu pensei assim, mas hoje eu já penso um pouquinho diferente. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, lembra de se inscrever aqui no canal e ligar o sininho para que a gente continue aprendendo um com o outro. Antes de tudo, vamos analisar o que é esse conceito que a gente chama de ego. Para o Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que a nossa psique é dividida entre o id, o superego e o nosso ego. Sendo o id, os nossos desejos e vontades, a nossa busca desenfreada por prazer, seja lá como for que esse prazer se manifeste, algo quase que animal, instintivo. O superego já é justamente o oposto. O juiz que vai olhar para o id e fala, não, não pode, não pode, não pode. O superego é quem fala para o id tudo aquilo que não pode. Ele é repressor. E ele é representado pelos nossos valores socioculturais, os ensinamentos que a gente recebeu dos nossos pais sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E ele vai estar a todo momento castrando as vontades do id. E já o nosso ego, a nossa noção de eu, vai estar ali como um equilibrista entre um e o outro, tentando intermediar a censura do superego e os desejos e pulsões por prazer do id. Ele vai falar assim para o id, olha, não, peraí, eu sei que você quer isso, mas vamos esperar num lugar onde pode? Se masturbar aqui na frente de todo mundo não rola. Fazer cocô aqui no meio da rua também não rola. Vamos esperar para ir até em casa? Ou em vez de você realmente ir matar alguém, vamos desenhar que você está matando alguém? Vamos matar alguém simbolicamente? O ego vai tentar sim atuar como um equilibrista. Coitado do ego, né? Está sempre ali sendo puxado de um lado para o outro entre o superego e o id. Isso é o que representa o ego para a psicanálise freudiana. Já para o Jung, o ego seria um complexo associado à nossa percepção da própria existência e um corpo. Ou seja, eu percebo que eu existo e que eu existo através de um corpo que olha, que ouve, que sente e que percebe. É através desse corpo que eu me relaciono com o mundo e aqui tem um eu que habita e está associado a esse corpo. E como resultado disso também os registros da nossa memória. Ou seja, eu sou um eu que vive experiências através desse corpo, que viveu experiências ontem, que viveu experiências anteontem, há cinco anos atrás. E através dessa sequência de registros de memórias, eu conto uma história sobre mim mesmo associada a um corpo ao longo do tempo. Ou seja, esse corpo, esse eu, viveu, percebeu determinadas situações ao longo do tempo e eu vou conectando essas histórias. Ou seja, para o Jung, o eu, o ego, é uma percepção de si próprio associada a um corpo ao longo do tempo. É uma narrativa temporal. E como é que esse ego se forma para a psicologia analítica? Bem, antes de tudo, é importante frisar que para a psicologia analítica, o ego é apenas um pequeno componente da nossa psique que é muito mais ampla do que tudo isso. Então o ego seria o gestor da nossa consciência. Imagine que sua mente é um iceberg, que a sua psique é um iceberg. A parte consciente, onde estão as nossas pessoas e o nosso ego, é só aquela pontinha que está para cima da superfície. E ali, nessa parte que a gente chama de mente consciente, quem organiza, quem é o gestor dos pensamentos, das identidades, das pessoas que surgem na nossa mente consciente, é o ego. Então o ego é o gerente da nossa mente consciente. Só que para baixo do oceano, o iceberg é muito maior. E é ali onde está a nossa mente inconsciente. O nosso inconsciente pessoal e o nosso inconsciente coletivo, onde vão estar as nossas sombras, complexos, instintos e arquétipos. Então o ego é só uma pequena partezinha daquilo que a gente é. E aí já tem um problema, porque quando a gente se identifica com apenas uma parte daquilo que nós somos, é natural que a gente vá se sentir incompleto e que outras partes nossas vão também se sentir reprimidas e querer tomar o espaço ocupado pelo ego. Mas como é que surge esse ego para a psicologia analítica? Bem, você olha que um iceberg, a ponta, é só a parte menor. Antes, embaixo de tudo isso, tem a sua base. E para Jung, a nossa mente consciente, ou seja, a ponta do iceberg, ela surge a partir da nossa mente inconsciente, de toda essa base do iceberg. Ou seja, antes de existir o eu, a gente está imerso no inconsciente. Se você olha para uma criança, até dois anos, ela ainda não tem uma noção de eu bem definida. Ela começa a se perceber e falar eu quero, eu, 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 depois dos dois anos. Antes disso, ela está imersa no inconsciente dos próprios pais. E aí ela começa a viver determinadas experiências através do próprio corpo associada a uma percepção de alguém que vive essas experiências e começam a se formar ilhas de consciência. Então ela tem uma vivência aqui. Ah, essa é a mamãe. A mamãe me deu mamar. Ah, eu caí no chão. Hum, eu experimentei uma coisa nova. E ela vai formando pequenas ilhas de consciência que pouco a pouco vão se conectando e contando uma história ao longo do tempo. E é disso que surge o nosso ego, que conecta essas experiências vividas de maneira consciente associadas a um corpo que se percebe e se chama de eu. Ou seja, o ego surge junto com a consciência. Ele é algo natural. Todo ser humano tem um ego. Todo ser humano tem um ego. E não tem problema nenhum nisso. Faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa jornada. O grande perigo é quando a gente tem um ego super inflado. Um ego que se considera o centro do mundo e que não aceita mais nada que não esteja relacionado às vontades e pensamentos desse eu. Que é o ego que pensa que ele vai salvar o mundo, que tudo deve servir ele. E isso é o que a gente chama de egoísmo. E o egoísmo é uma doença, de fato, que vai gerar uma série de distúrbios físicos, psicológicos e sociais. Líderes egoístas, pessoas egoístas, causam um grande estrago na nossa sociedade e na biosfera como um todo. Mas o oposto também é um baita perigo de você negar o ego, de você falar, não, o ego é ruim. Eu não quero o ego. O ego não existe para mim. Existe uma história real, aconteceu de fato, de um mestre budista que disse para um discípulo que ele precisava matar o ego. E o que foi que esse discípulo fez? Se matou. O ego é parte daquilo que nós somos, porém ele não é a única parte. E o único perigo está em a gente se identificar exclusivamente com esse ego, sendo que nós somos algo muito mais amplo do que isso. A gente pode fazer uma associação entre a psicologia analítica e a espiritualidade. Então, se você já está no caminho do autoconhecimento, é possível que você já tenha ouvido o conceito eu menor e eu maior. O eu menor seria justamente o nosso ego, essa parte da nossa mente consciente que está limitada ao nosso corpo. Já o nosso eu maior, que seria a imagem de Deus em nós, o nosso eu superior, o nosso eu divino, que é o que a filosofia grega vai chamar de daimon, e é o que a psicologia analítica chama de self, a imagem de Deus dentro de nós, o nosso eu superior. E a função do ego é levar a gente do eu menor em direção ao eu maior. Ou seja, o ego está aqui para servir o self. O eu menor precisa existir para que a gente possa operar nesse mundo. Para eu ir falar com alguém, para eu assinar um documento, para eu existir, eu preciso de alguém que vai me reconhecer através de um corpo, e através de um nome, e através de uma história. Só que esse eu menor, ele está aqui para servir o todo. Ele está aqui para servir essa grande teia da qual nós somos parte. Então, a psicologia analítica é egóica. É a partir do ego, a partir dessa noção de eu associado a um corpo e ao tempo, que eu vou expandindo a minha mente consciente em direção ao inconsciente, da minha mente limitada em direção ao ilimitado, da minha mente pequena, eu menor, em direção ao eu maior, ao Deus, ao todo. É através disso, dessa noção de eu, que eu posso servir ao mundo. Ou seja, um ego bom é um ego que está aqui para servir, e não para ser servido. O ego, que se coloca na condição de ser servido pelos outros, é o egoísta. E um ego saudável precisa ser flexível, porque a gente está em constante transformação. E um ego que não é flexível, que não muda, que não aceita mudança em si próprio e no mundo, é o cara que vai se tornar fundamentalista, que vai achar que o passado era melhor, que tudo era bom nos velhos tempos, e aí fica rígido, preso e por isso sofre, e leva esse sofrimento para os outros. Então, pensa assim, o nosso ego é como se fosse o nosso veículo no mundo. A gente usa ele para nos conduzir através dessa experiência da jornada humana. E como bons motoristas, a gente precisa sim tomar conta do nosso veículo. A gente precisa trocar óleo, a gente precisa trocar pneu, a gente precisa fazer manutenção, a gente tem que tomar cuidado para não bater, para não maltratar ele. Porém, se a gente se identifica com o carro, cada arranhão que o carro sofrer vai ser sentido pelo próprio motorista. Inclusive, a gente vê isso acontecendo muito, o cara que é fissurado no materialismo, alguém encostou no carro dele, ele já sai e já se mata com o outro no trânsito, e a gente cansa de ver isso nos noticiários. Então, com uma consciência que habita esse corpo, a gente vai sim tomar conta do ego. Vai tomar conta do nosso corpo, vai tomar conta da nossa história, da nossa reputação, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, sem jamais se identificar com eles. Entendendo que o ego nada mais passa de um veículo que pode nos levar de uma condição limitada para uma condição mais ampla. O ego tem que buscar sempre a ampliação da consciência, rompendo os seus próprios limites egoístas, estando aberto ao mistério, ao desconhecido, ao outro, ao mundo como um todo, em eterna reverência, para poder servir. Porque liberdade genuína não é para ser servido, é liberdade para servir. E é por isso que hoje eu tenho uma relação muito mais saudável com o ego. Eu sei que eu não me limito a ele. Eu sei que muitas vezes eu tenho que vestir uma persona para estar aqui falando com você que não responde por tudo que eu sou. Existem muitos desejos aqui que vocês não conhecem. Existem muitas outras facetas de mim que eu não apresento para vocês. Eu apenas apresento as personas que meu ego veste para caminhar no mundo. Fez sentido para você? E essa persona aqui que está usando esse canal, de modo a comunicar a própria mensagem, que é mais importante do que o ego, pede para que você se inscreva aqui no canal, ligue o sininho para que a gente possa continuar trocando e aprendendo um com o outro e, portanto, indo além do nosso próprio ego. Eu sou André Sem Fronteiras e esse nome nada mais é do que uma persona. Mas eu sou grato, de qualquer forma, pela nossa conexão. Om Tat Sat. Tchau, 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 tchau Tchau.